Onde será que se enfiou o passo a catraca? Meus olhos em cascata, cadê você? Será que eu acerto a cor da linha que costura as nossas vidas Na palma da tua mão? Sol de meio-dia Sol de meio-dia o que eu falei era meio mentira Ainda quero você Por muito tempo em minha vida Por muito tempo em minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Cadê você e o nosso barco a motor? É tão difícil andar a pé Sol de meio-dia Sol de meio-dia Sol de meio-dia Sol de meio-dia Atenção Pelo puxamento das portas